O cão ele já percebe, fica o que tem que fazer, só de estar na frente dos escombros ele já sabe que vai trabalhar Deita, deita, eu vou colocar uma coleira nela, essa coleira aqui ó, ela já vai entender que ela tem que entrar na busca da pessoa que está nos escombros Então deita, está super com vontade, o legal é essa guia aqui, da Canova Split, que ela tem uma travinha, então essa travinha, só dela ouvir eu já travando a coleirinha ela já sabe que vai trabalhar Alguns cães eu uso colete né, meus cães eu uso essa travinha aqui, essa própria coleira aqui do amigo Sérgio, então vou mostrar para vocês hoje a busca dela nos escombros